Estamos aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesca Esportes FM. Vamos falar da equipe do Figueirense. Figueirense que tem o volante Jefferson, que vai conversar com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Jefferson, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM para começar. Eu gostaria que você falasse desse Figueirense, essa reta do clube, onde inclusive ganhou o do Santos no último final de semana, inclusive com sua participação. Jefferson, queria agradecer a sua participação na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que ouvem a Rádio Bradesco aí. Exatamente, a gente vem numa sequência boa, a gente estava com resultados ruins e a gente teve uma mudança, não só de comando, mas de postura também, que fez a gente mudar bastante coisa. E agora a gente vem num resultado bom, não só num resultado, mas com uma atitude diferente e uma boa atuação. Agora, o que esperar dessa equipe daqui pra frente? Tem um jogo importante da disputa da Sul-Americana contra o Flamengo, depois volta ao Campeonato Brasileiro. Quais são as perspectivas do clube? É passar pelo Flamengo, depois fazer um bom brasileiro? O que vocês estão pensando daqui pra frente? Exatamente isso, acho que agora o mínimo que a gente pode fazer é apresentar o que a gente apresentou nesses últimos dois jogos. É o mínimo que a gente pode ter como atuação e como atitude. A gente está almejando fazer uma boa campanha na Sul-Americana, até porque o clube nunca teve um jogo internacional e não tem um histórico nessa competição. E no Brasileiro a gente quer sair da situação que a gente está, pra buscar uma posição confortável e no final do ano a gente está na Série A. Agora, a questão da Sul-Americana, um jogo contra o Flamengo, onde vocês saíram na frente, no agregado, 4x2 na primeira partida, pode dar uma certa tranquilidade ou um confronto um pouco perigoso, Jefferson? Sem dúvida, dá uma tranquilidade. Mas, como você falou, é perigoso, o resultado é perigoso. Mas a gente está preparado pra isso. Não é a primeira vez, a gente tem jogadores dependentes no elenco, acho que não é a primeira vez de ninguém que já jogou com essa vantagem. Então a gente está preparado, trabalhou em cima disso, pra não sofrer com o que a gente criou. Agora, é interessante isso, né? Porque o Flamengo deve sair pro jogo. Pode ser uma arma pra vocês, já que vai ter espaço pra atacar, né, Jefferson? Exatamente isso. É o que a gente vai procurar. O Flamengo, a gente sabe que... A gente não tem dúvida que o Flamengo vai buscar um gol e vai ter que atacar. Não sei se vai ser organizado o tempo todo. Se não for, se eles derem alguma brecha, se desorganizarem em algum momento, a gente vai estar pronto pra matar o jogo e concretizar a classificação. Agora, é interessante isso, né? No futebol, hoje em dia, qualquer erro, o adversário está na cara do gol, né? E pra quem está com a vantagem num confronto direto de mata-mata, qualquer oportunidade, qualquer golzinho, ainda dificulta mais ainda, né, Jefferson? Uhum. A gente... Se a gente fizer um gol, a gente sabe que fica ainda mais difícil pro Flamengo, né? Assim como a gente sabe que se a gente tomar um gol, complica pra gente. O Flamengo cresce no jogo com a sua torcida. E o futebol é isso. Mudou muito, né? Evoluiu demais. Todas as ações do jogo hoje são muito mais velozes. E qualquer erro, qualquer detalhe que a gente não esteja prestando atenção pode custar a classificação. Agora, Jefferson, como é que está a sua perspectiva pra esse jogo? Deve ser titular? Vai ter, de repente, que marcar um Diego? Como é que você está pensando, né? O cara é o 10 do Flamengo, contratado como 10. Você é o cara que marca e sai pro jogo. Tá nessa expectativa? Como é que está essa situação? É, gente. Eu estou na expectativa ainda. Deve sair a escalação agora, depois do almoço. A gente ainda não sabe, mas se eu tiver que marcar, não... Claro, admiro o Diego, toda a história dele, mas não é a primeira vez que vou ter que marcar um grande jogador. Sem dúvida, vou ter que estar muito preparado. Já estou. Se tiver que marcar e jogar, vou estar preparado pra desempenhar meu papel e ajudar a equipe marcando e jogando também ofensivamente. É, marcar bem, né? Fazer um bom jogo e, no final, trocar a camisa, quem sabe, né, Jefferson? Ah, sem dúvida. Se der uma brechinha ali e não tiver trocado ainda, eu vou ser o primeiro a pedir. Agora, Jefferson, pra finalizar o papo com você aqui na Bradesca Esportes FM, queria agradecer a sua participação aqui na rádio do Seu Esporte. Queria que você falasse um pouquinho de você, né? Você é um jogador que está em ascensão na equipe do Figueirense, né? Tem tido algumas oportunidades interessantes, sofreu o pênalti contra o Santos, já são 57 jogos, apenas um gol, né? Acabou demorando a sair o seu gol, mas como é que você está vendo o seu ano, né? E o que uma partida internacional pode mudar no histórico do Figueirense, quem sabe até pra fazer com que a equipe cresça ainda mais? É, esse ano eu vim com essa meta de fazer boas partidas e o maior número de partidas que eu já vinha fazendo nos anos anteriores. Fiz uma boa pré-temporada, comecei o ano bem, depois fiquei algumas partidas no banco, mas sempre ali figurando entre os titulares. E agora vem uma ascensão de novo, de boas partidas e crescendo individualmente. Estou feliz, espero continuar podendo ajudar e contribuindo. Isso só vai ajudar a mim e o grupo também, acho que é uma coisa natural, como acontece com todos. Se todos estiverem bem individualmente, o coletivo sobressai e vice-versa. A situação do clube de jogar uma sul-americana, acho que é um sonho e, como eu falei, vai ser histórico, a gente vai entrar pra história do clube e tenho certeza que a torcida, a diretoria, todos que torcem pelo Figueirense trabalham no clube e vão ficar realizados e muito felizes com essa conquista. Valeu Jefferson, boa sorte no jogo, hein? Valeu, muito obrigado. Abração. Abração.